Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal de segunda-feira, dia de colocar a casa em ordem, já arrumei os quartos lá em cima, gente, saber que ela vai passar pecada, né? Arrumei as camas, troquei a toalha no banheiro, fiz a limpeza diária, né? Agora tô fazendo aqui embaixo, vocês viram aí que eu passei o removedor aqui no chão da cozinha, gente, porque tá bem, com gordura, ele é muito bom pra tirar, tá? Eu tô com o feijãozinho ali no fogo pra fazer o almoço e bora pro vídeo, né? Não esqueçam, gente, de deixar o like, espero aqui no canal, vocês estão chegando agora pra gente chegar aos 500 inscritos, eu conto com a colaboração de vocês, tá bom? Vai rolar aqui em casa hoje um purezinho de batata, porque minha filha adora e a gente também. Fiqueira que deu pra fazer, né? Eu fiz um purê de batata, uma salsicha no molho e ovo cozido, arroz e feijão tá fresquinho, gente, então esse vai ser o nosso almoço de hoje. Bom, gente, agora à noite eu vou fazer um arroz doce e esses são os ingredientes que eu vou usar, um litro de leite, uma caixinha de leite condensado, uma xícara de arroz e açúcar, gente, eu acho que esse açúcar que eu tenho aqui não pode te dar, não vou colocar muito não, e só uma xícara de arroz, gente, porque dá bastante, rende muito arroz doce, tá? Esses são os ingredientes que eu vou usar, já peguei aqui a minha panela, uma panela grande, né? E vou começar a fazer. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu já coloco o arroz, né, na panela pra cozinhar, eu não costumo lavar, tá, gente, o arroz, não costumo lavar, aí eu vou colocar água, cobrir o arroz, tá? Se precisar, depois eu coloco um pouco mais, eu não vou deixar, gente, cozinhar demais, tá? Não pode, vai ficar ruim o arroz empapado. Vou deixar aqui cozinhando, sem nada, tá? É só água e arroz, só isso, tá? Quando eu tiver cozido, aí que eu coloco o leite, porque senão, se eu for cozinhar no leite, gente, ele fica subindo, ai, eu não gosto, então eu dou uma cozida só na água mesmo. Já eu volto pra, é, pôr os outros ingredientes, tá? Bom, gente, a água já secou, né, já deu uma pré-cozida, agora eu vou colocar todo o leite, tá? Um litro de leite, você vê como que rende, gente? Só uma xícara, né? Agora aqui vai ficar fervendo, depois eu vou colocar o leite condensado. Deixar ferver um pouco, né? Aí eu coloco o leite condensado, deixo ferver, aí eu experimento pra ver se vai precisar colocar açúcar ou não, tá? Que pode ser que não precise, né? Vai ficar assim, deixar ferver um pouquinho, depois eu venho colocar o leite condensado. Olha, pessoal, ele continua fervendo, aí eu vou colocar agora, é, o leite condensado, tá? Deixa eu colocar tudo aqui, ó, aí eu vejo se não vai precisar colocar açúcar, tá? Deixa ele ferver um pouquinho, né? Pra adoçar aqui, aí eu já vou saber se vai precisar ou não, né? Ó, aí rende muito. Uma xícara de arroz, nossa, dá bastante, ó. Aí eu vou deixar só ele ficar mais cremoso, né? É, secar um pouco o leite. Eu coloquei aqui nessa travessa, ó, ele ainda tá um pouco líquido, mas assim que esfriar ele vai ficar mais cremoso, tá? Ó, aqui, é, você já pode colocar uma canela, né? Essas coisas assim, eu não coloco porque minha filha não gosta. Mas aí minha esposa gosta bastante, então a gente coloca a parte, tá? Quando a gente for comer, a gente põe. Uma delícia. Ah, outra coisa, não precisou colocar açúcar, tá? Não precisou. Pra esse, pra essa receita, uma caixinha de leite condensado é o suficiente, não ficou doce demais, ficou gostoso, tá? Essa minha vasilha aqui, gente, tem tampa, tá vendo, ó? Aí eu gosto de tampar ela, né? Vou tampar aqui. E aí eu levo pra geladeira, tá, ó? Tem tampa. Então é bem prático. Bom, gente, pra agora a noite, a gente vai fazer um lanchinho, tá? Ó, meu esposo fez aqui o hambúrguer na airfryer, tem queijo, uma saladinha, uns temperinhos aqui, né, que não pode faltar, pão é o francês, tá? E um suquinho de limão. Então esse vai ser o nosso lanchinho, tem aqui um chocolatinho pra minha filha, né? Esse vai ser o lanchinho agora da noite. E pra acompanhar, gente, esse lanchinho, nós vamos estar assistindo esse filme aqui que chama 50%, tá? Ele é de 2011, a sinopse diz assim, ó, Descobri que tem câncer aos 27 anos, Adam encara a situação com humor, honestidade e apoio do melhor amigo e de uma terapeuta. Parece que é bem legal, então nós vamos ver. Bom, gente, eu vim aqui encerrar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada por ter chegado até aqui. O arroz doce ficou uma delícia, eu não mostrei, né, gente, comendo, mas ficou muito bom. Eu coloquei canela, gente, porque, nossa, arroz doce tem que ter canela, né, gente? Foi muito gostoso, mas a minha filha não gosta, então a minha esposa, gente, põe a parte. O filme 50%, gente, é muito bom, eu recomendo, é lindo o filme. Eu recomendo vocês também, não esqueça de deixar o like, escreve aqui no canal, se vocês estão chegando agora pra ajudar a gente, tá bom? Eu vou fazer parte dessa família, fico muito agradecida a todos os meus inscritos, Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!